Os donos dessa casa tiveram a mesma ideia da outra ali e fizeram bem, viu? Tem... Qual é o meu nome? Tem... Como é? Aquelas placas de energia. Muito bem, devia ter colocado no teto todo. Mas só tem sol do lado sul. O resto dos vizinhos não imitaram ainda. Ainda. Desculpa, eu tô balançando assim. Aí tá ali. Com o sol na frente não dá pra ver, não. Tá isso, obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus. Esse é um short, né?